e salve seus mitos sejam bem-vindos ao canal ebcrisgamer e trope é o seguinte mano vocês que estão aí sempre me pedindo para falar a respeito de conta no free fire banidas se tem como desbanir quais as formas que tem aí de desbanir conta no free fire eu resolvi estar gravando esse vídeo hoje para vocês para tirar todas as dúvidas de vocês de uma vez por todas beleza então vou tá explicando para vocês nesse vídeo tudo que vocês precisam saber a respeito de conta banida no free fire de ban no free fire se tem como ou não desbloquear desbanir na verdade uma conta no free fire beleza então mano fica até o final do vídeo para vocês não perder nenhuma das informações peço para vocês deixar o like são que me ajuda demais sempre me motivar e também mano se você é novo no meu canal não esquece de se inscrever e ativar o sininho para sempre que sair um vídeo novo aqui no canal você está recebendo é claro primeira coisa antes de mais nada mano essa gameplay que vocês estão vendo aí eu peço que vocês não critiquem porque eu já estou há muito muito tempo sem jogar o free fire então não é o intuito do vídeo mostrar aqui para você escapa movimentação e tudo mais então vamos lá né mano a primeira coisa de tudo de tudo essencial que vocês precisam saber é tenha alguma forma de tá desbloqueando conta no free fire mano tem até tem mas fica até o final aí que eu vou explicar não não já sai lá já tenta desbloquear e tudo mais não beleza é o seguinte não caia em fake news aí de vídeos aqui no youtube onde ensina para você que se você baixar uma pasta lá e tá copiando na pasta data do free fire vocês vão conseguir desbanir a sua conta é esse vídeo esses vídeos e essa forma é que é 100 por cento fake vocês nunca vão conseguir isso e mano se vocês fizer isso vocês até perde aí a chance né de tá tentando desbloquear a sua conta da forma certa que a forma que eu vou tá passando para vocês é mesmo é antes de eu passar essa forma para vocês eu tenho que explicar aqui uma breve é explicação aqui né sobre banho free fire é o seguinte o free fire aqui mano a empresa garena ela tem vários tipos tipos de banho entendeu para dar para os jogadores aí que infrigir algumas das regras aí do jogo quais bans são esse esses são alguns é tempo a por reembolso por você tá recarregando diamante no free fire depois pedir reembolso tem esse banco por conta disso tem bom por vocês baixar aplicativos de terceiro tá usando aplicativos para tá aumentando a sua sensibilidade no free fire tem banho também por você usar hack entendeu qualquer tipo de hack que você usar no free fire tem esse bar através disso tem bota bem mano até se você pegar e ficar né quitando das partidas vocês também fica toma um banho lá de três dias entendeu então tem todo tipo de banho free fire aí vai depender do banco e a sua conta aí está é sofrendo entendeu então vai depender do banho em que você está deparado aí na sua conta então agora que você já sabe de tudo isso tropa eu vou tá explicando para vocês de uma vez por todas a a única forma aí mano o que é verdadeira a única forma que se for para funcionar irá funcionar é você está de estar tentando desbanir a sua conta através do suporte da garena é infelizmente essa é a única forma porque que eu falei infelizmente mano porque para a garena tá aí né desbanir da sua conta é vai depender da gravidade do banco é que você cometeu vai depender da gravidade aí né do que você fez na sua conta então se você usou hack se você fez alguma coisa muito grave as chances aí de você tá conseguindo desbanir a sua contas são muito pequena mesmo entendeu então se foi por conta de alguma coisa assim que foi leve alguma coisa que vocês acham que foi até um engano da garena é tem mais chances de você está conseguindo desbanir sim a sua conta porém vocês têm que ter em mente que essas formas aí que os que tem algumas pessoas ensinando no youtube para baixar arquivos para baixar isso e aquilo baixar pastas e tá colando lá na obb e tá colando na pasta do free file lá na pasta data essa forma não funciona beleza se você fizer isso daí mano então vocês é corre risco aí né de nunca mais poder nem tentar recuperar sua conta porque se você fizer isso e você for lá no suporte depois pedir para a garena revisar o seu ban é ela não vai nem aceitar mais a revisão entendeu então se vocês nunca viram aí como tá tentando desbanir a sua conta e através do suporte vou tá deixando esse link aí desse vídeo mano que eu já ensinei várias vezes aí como você está falando com o suporte para tá pedindo uma nova revisão e tá pedindo aí né pra garena tá revisando a sua conta e ver se esse ban realmente foi justo ou não então vou deixar esse link na descrição se vocês quiser vocês podem tá olhando lá para tá né tendo a chance aí mano de quem sabe aí a garena tá tá te dando uma revisão e poder né tá desbanindo a sua conta de uma vez por todas então tropa é isso mano as informações que eu tenho para passar para vocês é essas aí se você ficou com alguma dúvida pode comentar aí abaixo que eu vou responder todos vocês beleza se gostou do vídeo peço também que vocês deixe seu like colar que ajuda demais e se você é novo aqui no meu canal é a primeira vez que você chegou aqui não esquece de se inscrever e também ativo o sininho aí para não não perder mais os próximos vídeos beleza